Nós estamos aqui no Beto Carreiro e a gente veio da cela do zoológico. E aqui a gente tem os flamingos. Faz um panorama, produção. Olha que fofo. Se vocês me perguntarem por que eles são rosa, é porque eles comem um tipo de planta da cor rosa. Aí a pele deles vai mudando para o tom de rosa. É lindo. É isso. Tchau.